E aí rapaziada muito bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez descarregando e judiando até nas parentes ó minha prima ali ó prima da minha esposa seguidorzão brabo o bastião cadê tu falei vem aqui vem me conhecer hoje hoje é um dia bom e já viemos zoando aqui rapaziada já estamos acabando a descarga uma peça descarga bruta que não dá para tirar a campilhadeira com máquina nada mas é coisa leve né esse aqui é isopor levinho só que dá trabalho né você tá jogando lá atrás lá lá no fundão lá tem que tá levando então tem esse trabalho mas jogo rápido questão de uma hora veio mutirão de gente aqui né pia deu boa demais deixa eu pôr a camerazinha na você cada vez que eu together carrego vou conversando vocês aí positivo Wii U linked-o-á-á no hemos eu vou terminando ir descarregar graças a Deus vamos um mutirão da gente aí liguei para titão não é titão fala agora peda like para galera aí division osi e aí galera longe já pode ser Aí, ó, coisinha leve. Deixa eu puxar pra cá, Tito. Coisinha leve, mas que tem uma lata cortante. Cuidado aí, Tito. E assim, piazada, eu passei agora vindo aqui pra cá pra descarregar aqui um Joinville. Tem todo esse fator, né, de pandemia e tal, que dá medo da gente ficar colocando qualquer um que a gente não conhece dentro do caminhão, né? Então, eu conheci a Tito, que é a prima da minha esposa. Falei pra ela, não conhece ninguém aí, Tito, pra me ajudar a descarregar lá. É ruim ficar pegando chapa na rua, né? Não que os caras não se cuidem, mas o problema é saber quem que se cuida e quem que não se cuida, né? Então eu falei pra Tito, falei pra Tito. Veja aí se você arruma alguém. Daí ela pegou um Uber e ela falou, ó, não arrumei ninguém. Não arrumei ninguém pra vir, mas eu vou. Precisa de dinheiro. Quem precisa, não manda aí. Eita, Joinville, viu? Lugarzinho quenta, hein, Tito. Que você foi se meter, hein? Oi! Segura bem, segura bem. Posso soltar? Então vai. Então, rapaziada, daí, ó, sei que eu falei com ela. Fiz até o Stories no Instagram. No Instagram, no fim, seguidor ali, viu? Falou, vou lá, bastão. E o Gente Boa aqui, como é que teu nome, irmão? Uriel. Uriel? É, botou até o Uber aí, mano. Botou o Uber, ele veio trazer a Tita. Ela contou pra você que tava vindo trabalhar? E você ficou com dó. Olá, mano. Já tá vindo embora. Ah, tá vindo embora? Eu até falei pra ela, falei, se é Uber, meu filho. Eu até falei pra ela, se é Uber, espera, se é Uber, você então, mesmo que você não tivesse, você tinha que ir, porque senão você ia ganhar só uma estrela a cada corrida que você fizesse. Ia tá fedendo, sujo, não tem nem como, né? Só amanhã, né? Ah, mas tá bom, piazada. Eles até deram valor pra descarregar. Só que assim, acaba que a gente tem que pôr a mão, né, cara? Não tem jeito. Mesmo pagando, a gente tem que pôr a mão. O valor que dá, às vezes, não chega, né? Bastiãozinho! Interrompi esse vídeo rapidão pra falar um assunto bem sério, bem importante, que quando a gente sai de casa, a gente sabe dos riscos que a gente tá correndo na estrada. Porém, a Fretebras, vendo isso, criou um programa chamado Frete Seguro, que é a fim de trazer mais segurança a todos os usuários do aplicativo, inclusive empresas. É um time de pessoas realizando ações pra trazer melhorias dentro do aplicativo. Neste ano de 2021, serão 30 milhões investidos dentro da plataforma, a fim de trazer mais segurança, fazendo uma verificação mais rigorosa, também contratando profissionais especializados na área e criando também dispositivos que são acionados caso haja alguma suspeita de irregularidades no frete. Além disso, tem a opção de check-in privado. Pra você que tem o aplicativo instalado e não quer que as empresas te liguem ou veja seu telefone, somente você ligar para as empresas, você pode estar desativando dentro do aplicativo o seu número. E assim, tendo mais tranquilidade e somente você ligar para as empresas. Então, cada vez mais, o maior aplicativo de cargas do Brasil, que é a Frete Brás, está fazendo ações para que você tenha mais tranquilidade na sua viagem. Venha fazer parte do time da Frete Brás, link na descrição, baixe, instala e busque as melhores fretes no mercado. Valeu, tudo de bom, volta para o vídeo, bastião! Vai dar uma horinha de serviço, acho, mais ou menos, né? É, porque foi uma meia hora que começamos? Uma meia hora já está acabando, já. Tem muito erro também, muita gente trabalhando, é bom. Mas essas cargas simples, ela é bom porque é leve. Consegue pegar aí, Tito? Sim. É bom porque é leve, essas cargas, porque a descarga fazia dói. Fazia tempo que eu não pegava para apagar a descarga. É pura bucha isso aqui, é pura bucha. Até caiu, chinei. Ah, não tem, cara, isso aqui é bucha pura. É bom que faz leve e tal, vem vindo, fazendo média, na Freeway. E você já trabalhava, Pia, com caminhão? Trabalhei três anos com caminhão. Três anos? Até a vontade. E quando você morava lá em Caxias, então você já trabalhava? Sim, trabalhei três anos lá. Ah, é? Depois caí fora da última empresa lá, daí fui pro Uber, né? Tá no Uber agora. Lá, pra lá tá muito tarde. Você veio de Caxias pra cá já com o trabalho certo, ou não? É assim, eu vim com Uber. Ah, veio com Uber? Aí agora passa o trem. O bicho aventurou, Piazada. Sai lá de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, pra vir morar aqui em Joinville. Lá é mais frio que aqui, né? Lá não esquenta assim não, né? Lá é serra, né? Lá é serra, né? Sempre tem um arzinho de serra. Mais úmido, né? Inverno. Inverno. Toda casa tem fogão a lenha lá, né? E chimarrão, você toma ou não? Todo dia. Aqui toma ainda? É mesmo? E ela, ela mais que eu até, ela é no interior, né? Ô, Titão. Ô, Titão, trabalhar, minha filha. Trabalhar. Ah, Karine tá falando. Não. Trabalhar, minha filha. Trabalhar. Tem dois, né? Aí, ó. Vai ganhar justa causa. Não tem boca, não. Não. Agora que tá acabando. Olha, Karine, já quero ajudar a justa causa, só que eu vou responder você. Aí, ó. Não, não tem desculpa, é justa causa. Já não vai... Só 70% do valor. Aí, ó. Já quer me botar no ferro, já. No primeiro dia de serviço. Tá louco, Piazada. Mas é isso aí. Seguimos aqui, firme na descarga. Logo acaba. Se Deus quiser. Você tá morando com a tua mãe, Tita? Não, só assim. Ah. Se não, eu já ia falar pra tua mãe fazer um almoço pra nós. Não, mas eu daqui a pouco eu saio daqui. Eu vou, é tum, pra casa. Vou tomar uma água gelada aí. Você vai pra casa tomar um boi? Não, eu vou direto embora aqui. Eu te dou carona até na tua casa lá. Mas é caminho? Ah, tá de boa. É isso aí, Piazada. Vou continuar a descarga aí, até acabar aqui. Depois nós vamos ver o que vai desenrolar. Agora é a confraternização do final do descarrego, né, Titão? E aí, deu pra cansar um tiquinho, Tita? Deu pra cansar um pouquinho. É? É, Tita bruta, velho. Eu falei pra ela, Tita, arruma uns pião pra trabalhar aí. Tá ruim de serviço? Não sei. Quase sofreu, mas não arrumou ninguém. Aí, Piazada. Fiz um storezinho lá e o bicho brabo aqui foi ver. Falou, eu vou lá no bastião lá. Trabalhar um pouco, né? Trabalhar um pouquinho e fora. Já veio aqui, trabalhar um tiquinho. Tá de boa hoje. Ia fazer o Uber agora? Tá saindo de casa. É? E daí, por sinal, até o Uber que trouxe ela, ó, até o Uber que trouxe ela, pegou firme ali, ó. Eles que são lá de Caxias do Sul, né, Piaz? Caxias do Sul. É, e veio pra cá pra aventurar a vida, né? Eu e ela e a Coraz. É mesmo, cara? Que legal, velho. Top demais. E agora estão aí. Ela tá trabalhando onde, você falou? Na Britânia. Na Britânia? E o seu Uber? Uber entrega, quer aparecer. Quer aparecer mal, né? Vê, pra botar dentro do carro, mas tá reviando. É isso que eu gosto, Piazada. O carro fala, tem serviço, não ficar escolhendo muito. Pegar e botar pra atorar mesmo, né, cara? Bom demais. Mas você vai pra na espera, né? É, porque aqui eu passei aqui perguntando pra um monte de gente, assim, ó, conhece alguém pra trabalhar? Se você não tá disposto, provavelmente alguém você conhece, né? Fala, ah, tem um tio, tem um primo, tem um, sei lá, um vizinho. Mas aqui não, aqui ninguém, nem conhecia ninguém pra trabalhar. Eu falei, tá louco, rapaz. Desemprego a milhão no país aí. Falou, irmão. Obrigado, viu? Aí, ó, gente boa também da obra aí, que ajudou. Tamo junto, irmão. Segue nós lá, viu, bicho? Valeu. Então é isso, Piazada. Agora vamos sair daqui, terminar a coquinha aqui. E eu vou subir o barranco e a Tita pega no serviço. Que horas, Tita? Dez horas. Dez horas da noite? Dez horas. Até seis da manhã. Até cinco da manhã. Cinco da manhã. E você trabalha de que horário? Até cinco da manhã, às doze e vinte da tarde. Ah, mas então hoje você não foi? Ah, foi o quê? Desencravar a unha. Desencravar? Olha, podóloga. É. Cara, agora eu vou contar um negócio, cara. Minha mulher, ela é doente. Só pode ser doente. É de família, fala. Você também gosta de ficar olhando? Eu gosto. Cara, ela fica vendo vídeo dos caras fuchucando a unha. Você gosta também? Tá louca, ela vem me mostrar. Cara, eu me... Eu passei mal essa noite. Cara, eu me dá uns negócios. Se eu falo, amor, me dá um medo um negócio. Cara, olha como é que... Como é que vocês conseguem ver isso? Aí vocês só podem ser doentes, de verdade. É tipo de noite. Não, é... Gente é louca. Ficar vendo unha arrancar, desencravar a unha. Minha mulher fica olhando, olhando. E tirar espinha? Espinha? Não, eu não conheço, né? Mas é isso aí, piazada. Iniciar o vídeozão, iniciar. Finalizar já o vídeo, ó. O carrão desamarrado. Manda um abraço pra quem quiser mandar aí. Um abraço pra família lá de Caxias. Ah é? Um abraço pra todo mundo de Caxias. Manda um abraço pra alguém? Pra família só. Então, beleza. Valeu, piazada. Tudo aí, bom. Já senta o dedo no like. Daqui a pouco nós botamos filmando, subindo um tiquinho da serra. Valeu? Tudo de bom? Então tá lá, rapaziada. Saindo já aqui de Joinville. Vim trazer a prima da minha esposa, Thaisa. Na casa dela ali. E assim, cara, aqui foi meio difícil de conseguir mão de obra pra tá indo lá descarregar, né? Eu consigo entender isso como algo que... Pode passar assim, ó. Eu consigo entender isso como algo que aqui deve ser bem bom de mão de obra, sabe? Bem bom de trabalho. Quando se falta mão de obra é sinal que o local é próspero de trabalho, né? Deve ter muito emprego nessa região. A ponto do cara escolher, né? Um serviço melhor, que não seja de braçal e tal. Olha o venho. Eita! Perigo quase tampouro o venho. E... Mas é normal isso, rapaziada. As vezes tem local que você chega, geralmente o local que é ruim de serviço, ruim de emprego pras pessoas, que você acha um monte nas ruas aí, querendo trabalhar e tal. E aqui não, aqui eu não encontrei, cara. Nem chapa na beira da pista eu não achei. Eu que vim do Rio Grande do Sul não olhei, não achei. Então, essa seria uma cidade bacana aí pra quem quer buscar novos horizontes, baixão. E deu certo, cara. E outra também, mesmo se tivesse chapa, eu ainda ia ficar com receio, cara, de colocar dentro do caminhão em plena pandemia. Assim, querendo ou não, a gente se encontrou tudo lá. Eu sei que a... Pelo menos a Tita, eu sei que se cuida, né? A Tita, tem criança pequena também. O pessoal que foi lá, tudo é máscara. E a gente, sei lá, né? Não tem como saber quem tá e quem não tá. A carga precisa sair de cima do caminhão, né? Alguma coisa tem que ser feita. Esse tipo de carga é complicado, cara. É difícil acontecer de a gente ter que pegar pra descarregar e tal, mas pode acontecer. Bom quando você chega, tem empilhadeira, tira no munk, na máquina. É uma coisarada toda. Mas a gente não pode ficar escolhendo muito, né? No fim, deu certo. Descarregamos. Agora, voltar pro Curitiba. Tentar ver se eu consigo arrumar uma carga pra carregar amanhã. Aí já dá pra subir aí, fazer mais uma viajada essa semana. Dá pra ir lá pro lado de Minas, pro interior de São Paulo, voltar. Pra dar mais um girinho, né? Então, pau na máquina, né, piazada. Não tem muito que ser feito. É trabalho atrás do trabalho. E pau, e corda, e couro, e cacete. E desse motivo. É, rapaziada. Hoje é o dia da correria mesmo, ó. 3 e 11 da tarde. Não consegui nem almoçar ainda, cara. Já descarreguei, fui levar ela lá. E agora eu voltando. Fui, não, olha o Fretebras, né, meu filho, ó. Rota cargas. Joinville Betim, aqui no Fretebras. Liguei pro cara. Uma carguinha de 3 toneladas, ó. Ei, meu filho. Agora eu liguei pra ele. Liguei pra ele. Só que ele tá querendo que eu carregue só amanhã. Aí pra mim não adianta, né? Falei, não. Veja se dá pra carregar hoje. Fretinho, filé, levinho. Do jeito que nós gosta. Só que tem esse porém, né? Ele quer pra amanhã. Então eu liguei pra ele. Então nós conversando. Eu falei, bicho, liga lá na empresa e vê se dá pra carregar hoje. Agora ele falou, foi ligar lá, né? Se der pra carregar hoje, se der. Aí eu daqui, eu já vou lá pra carregar. Aí lá, nós desenrola carregar e fazer os treinos. Daí eu vou subir embora faceiro. Daí eu já subo pra Betim novo. E aí sim fica bom o trem. Aí a conversa fica boa, Bastião. É assim mesmo. Carga é assim, tiazada. Caminhão é assim. É descarregando, carregando, descarregando, carregando. É desse modelo. Não para. Eu tinha que editar vídeo. Com dois vídeos pra editar. Tem capa pra fazer. Até eu ia falar assim, ó. Eu nem tô cozinhando ultimamente. Porque o tempo que eu tô perdendo ali de cozinhar. Às vezes eu gasto uma horinha pra cozinhar. Se eu não dedicar a editar vídeo. Eu não consigo editar. Porque me falta tempo. É procurando carga pra mim. Procurando carga pro Christian. Acertando várias outras coisas no meio do caminho. Então assim. É bem puxado, rapaziada. De fazer vídeo, editar. E daí se eu for cozinhar. O tempo que eu tô cozinhando. Daí eu não consigo editar vídeo. Então às vezes eu pego uma marmita. Como rapidão. Edito um vídeo. Ou faço uma capa. Ou faço alguma coisa. Pra tá sempre saindo conteúdo aqui no canal. E é isso aí. Agora vamos esperar. Ele me retornar a ligação. E a hora que ele ligar aqui. Eu torno a gravar, beleza? Ó, Deus. Tocou. Alô. Oi. Não, então fechou. Tô aqui perto, cara. Tô aqui numa rotatória. Você me manda no WhatsApp. Eu vou te mandar no WhatsApp. Esse número tem WhatsApp? Eu vou te mandar toda a minha documentação. Mas tem bone. Tem tudo aí seguradora liberado. Tudo certinho. Esse aí você não consegue melhorar um pouquinho mais pra nós? Pra dar uma moralzinha pra nós? Já ajuda, bicho. Sem pila já ajuda. Fechou então, Pia? Não, fechou. Vou te mandar agora os documentos. Tudo. Lona, cinta, corda, catraca, coragem. Tem tudo. Valeu. Valeu. Falou. Como é que tá o nome? Tomás. Valeu, Pia? Um abraço. Chama. Viu que é a zagueira desse modelo? Já ligou, já acertou, já fechou a carga e bora lá pro carregamento? Bora me acompanhar? Nem eu não sei ainda, Bastião. Aqui não é não corre não, meu filho. Aqui não é de verdade. Aqui não tem essas partes, não. Aqui não é do serviço mesmo, meu filho. Se você não gosta de ganhar dinheiro, eu gosto. Então vamos ganhar dinheiro comigo? Bora, 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 bora. Rapaziada, quando eu falo que as coisas que é pra ser da gente não tem boca, ó. Eu tô aqui, ó. Nesse carrinho aqui, ó. No meu dedinho sujo aqui. Onde eu tenho que ir é aqui, ó. Pirabeiraba. Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser lá perto do... Do FIB11. Onde eu tenho... Umas açãozinhas lá, ó. Bora lá. Eu já tava indo nesse caminho pra ir embora, ó. No mesmo caminho que eu tô indo, eu vou passar na frente da empresa. Só carregar e seguir viagem. Cara, é... É Deus mesmo, né, cara? Não tem. É só... Só faz as coisas boas, meu amigo. Só faz as coisas boas. Que Deus só abençoa. Se você fizer as coisas ruins, não adianta não. As coisas não se alinham. Não adianta. Olha aí o trânsito. E aí, piazada. Passando aqui, ó. Perini Business Park. Fundo imobiliário com o bastiãozinho aqui. Tem ação. E aí, bastiãozinho bruto. Bom, meu filho. E olha, rapaz. Vamos ver onde que tá. Onde que tá. Onde que tá. Tá longe ainda. Falta quanto? Falta quanto? 2km. Eu achei que era no Perini que eu ia, não é? E aí, Perini Bruto. Olha ali, ó. Perini Business Park. Fib11. Pra quem não sabe, o código de negociação dele na bolsa de valores não é. Uma recomendação de compra, viu? Se eu voltar lá, que as a 3 e 35, achei o lugar, eu acho. Deixa eu só ver o número ali. Deu certo. Galpão 67. Vamos ver qual que é o galpão agora, né? Se eu também ir pra lá, pra cá, por frente, por trás. Se sabe, Deus. Acho que vou por trás aqui. Não é da vorta em tudo, assim. Manferno. Mas não é esse nome. É foto, foto, ferramentaria. Proto. Vamos ver. Manfer. Galpão 3. PL. Deve ser o 6. Deve ser aquele último lá. 6, galpão 6. 3.000 kg, piazada. Meu Deus do céu. Isso é um sonho. Steel, Will, Protos. É ali mesmo, piazada. Mas nós é bom não achar os endereços, hein? É aqui, ó. Ópa, aí bastião. Como bastiãozinho tem sorte, ó. 4h20, eu acho que agora, mais ou menos. Ó, irmãozinho ali já carregando. O bastiãozinho ali é seguidor do canal, ó. Trabalha ali naquela máquina ali, ó. Falou, bastião do céu. Tô louco pra ir pra estrada. Tô louco pra ir pra estrada. Fica largada aqui. 8 anos já de empresa. Não faz isso, não, meu filho. Ó, meu filho. Manda um alô pra galerinha aí, meu filho. Galera, tudo certo? Eu achei que os bravos aí, ó que top, piazada. Trabalhando e encontrando os bastiãozinhos. Enquanto a gente trabalha. Isso aqui vai lá pra... Vamos ver o que é de que frente, de que carro que é. Rapaz. Não sei que frente do carro que é. Tá liso, será? Tem alguma proteção de carro, não sei qual que é. Vamos ver se tá ali, ó. Aqui é o endereço daqui. Amostra reforço spoiler. 363. É, o material que tá muito carregado. Tô carregando com um ponte enrolante, ó. Topzera. São apenas sete dessas, piazada. Mas daí uns dois mil. Não dá dois mil quilos nunca na vida. Um mil e quinhentos quilos. Vai sobrar espaço ainda. Olha esse bastiãozinho, é, espertinho, né, meu filho. Saindo daqui já morto de cansado, moído. Moído, moído, moído. Mas tô carregado, enlonado. 4,41. Não é nem de acreditar, piazada. E eu só não vou parar aqui pra mostrar a carga pra vocês, porque... Tá vindo o carro atrás. Eu já mostro pra vocês. E, povo, estamos nós de pressão aqui, ó. Queria mandar um abraço pra galera aí da Melk Transportes. Tava eu ali já, né, dando uma olhadinha nesse complemento, né, meu filho. E coloquei no frete do braço o filtro ali, né, pra procurar complemento. Sobrou lá uns 3, 4 metros, sei lá, 3 metros e pouquinho. Aí me liga esse povo da Melk Transportes. Falou, ô, você tá vazio indo pra Minas e tal? Falei, como é que você sabe? Eu só segui você, ô bastião, seu doido. Aí, rapaz, foi só o motivo de acertar um complementinho. Pra perto de Poços de Calda, ele falou Campestre o nome da cidade. Diz que é uma chapa de ferro de 3 metros por 2,50. Falei, olha, meu filho, tô indo pra Curitiba, não sei se chega a tempo. Pensa na choradeira pra eles melhorarem uma beiradinha pra nós, hein. Mas deu certo, isso já é bom de lida, bom de lida. Claro, vai lá, fala bem de nós, meu filho. Eu geralmente falo bem só no final da viagem, porque daí eu sei se eu recebi tudo o frete. Mas como vocês vão me pagar a vista, que nem vocês falaram, então eu vou falar bem de vocês, muito obrigado. É, piazada, chegamos já aqui no local, no local que a gente vai fazer a coleta. Vou corar o carro aqui, vou caçar um lanche, que eu tô morrendo de fome, cara. Diz que eu desmaio aí, bastiãozinho, tô aguentando não. Você tá louco, meu filho? Vou esperar, WK Assos. Então tá aí a carga, piazada, ó. Sobrou meio caminhão, quase, um pouquinho menos de meio. Uns 3 metros e pouquinho aí, ó. Enxerguito, normalzinho, né? Seguimos nós a viajada, piazada. Infelizmente não deu de carregar, rapaziada. E eu falo assim, ó, tem horas na vida da gente que a gente só quer descansar. E ontem era um dia que eu tava bem esgotado, cara, bem cansado. Então, dei preferência por ir pra minha casa, tomar um banho, descansar, dormir, tirar um pouco de estresse, de peso, de trabalho que a gente tem. Não sou de reclamar das coisas, mas ontem eu tava bem cansado. Acelerei, bati carga, fiz um monte de coisa, carreguei o caminhão de volta. Ia dar certo, complemento. Porém, na hora que cheguei na empresa, tinha uns material em cima. Tinha que esperar tirar pra pegar minha chapa de baixo. Então, assim, eu foquei por ir pra casa, dar um alô pra minha família, dormir um pouco, descansar. E hoje seguir viagem, mesmo que isso me custou aí, sei lá, uns lucro líquido. Ia me sobrar no final, porque eu ia dar uma volta e ia aumentar um pouco o gasto. Ia aumentar uns 700 pila de lucro líquido, mas tá bom, faz parte. Se eu tiro numa outra viagem, outra oportunidade. E é isso aí, bastião. Acelero aqui. Se bobear, eu chegar em São Paulo e achar um complementinho pra Belo Horizonte e dar pra jogar lá atrás. Tudo vai depender do que vai acontecer agora, daqui pra tarde. Beleza? Finalizar um videozão. E é isso, mais uma vez indo pra BH. Dessa vez lá de Joinville. Um abraço pra todo mundo que assistiu o vídeo. Tamo junto, meu filho. Valeu! Um abraço!